Temas como esse são aqueles assim que a gente sempre fica com a vontade de quero mais, né? Com a sensação de quero mais, tantas coisas pra gente falar. Mas então, uma última pergunta pra vocês. Existe algum... Quem são as maiores vítimas das doenças psicossomáticas ou elas acometem mais que público? Existe um público específico? Não. Não? Bom, qualquer público pode ser vítima. Uma criança, um adolescente, homem, mulher, pessoa idosa, qualquer um. Mas o doutor aqui no intervalo falou que acha que as mulheres são mais queiras. Não me ponha, eu já já levantei, tem umas bastante colentes. Mas acho que existe um stigma, não é? Não sei se eu posso falar isso, não é? Eu falo você mesmo do pitir, mas classicamente, como a gente diz hoje, acho que não se pode dizer que é um pitir, nem não se pode dizer que é uma coisa da mulher. Acho que é uma coisa do ser humano. Acho que é uma coisa de quem pode sofrer. Acho que todo mundo pode sofrer, todo mundo pode ter questões referentes a isso. Você pode pensar que é da mulher no momento em que existem mais mulheres no mundo do que homens. Mas fora isso não, porque é um público muito eclético, muito diversificado. A gente já percebeu aqui que é uma doença do ser humano, né? O problema do ser humano. Porque todo ser humano é esse ser humano que tem corpo, alma e espírito. E aí pode ser de qualquer um, né? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês, tá bom? Obrigadíssima. Obrigada a você também que está aí em casa e participou conosco do programa de hoje. Esperamos que você possa ter mais atenção àquelas doenças que são as doenças da alma, da psique, que elas impactam de maneira significativa a nossa vida. Por isso, o Senhor Jesus, ele cuida tanto da alma da gente. Deixamos você nesse final de programa, como sempre, com boa música. E quem nos abençoa com o louvor de hoje é a Daiane Alves. Paz! É contigo, Daiane. Obrigada por estar aqui com a gente. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder? Minha alma, não quero perder tempo com coisas tão banais. Quero estar no centro de Tua vontade. Quero Te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade. Quero declarar pra todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, quero dizer que eu te amo, te amo. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Quero estar no centro de Tua vontade. Quero Te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade. Quero declarar pra todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, quero dizer que eu Te amo, Te amo. Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar